Olá rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, desta vez rapaziada que vocês estão vendo pelo título do vídeo, eu vou fazer aqui um vídeo de remoto de transferência, tanto de entrada como de saída, portanto se vocês gostarem deste vídeo já sabem como é que é, deixem o seu like para o vídeo ser recomendado, subscrevam e não esqueçam se ativarem o sininho para vocês receberem todas as notificações do quando haver vídeo novo, também não esqueçam se vocês gostarem imenso do meu canal, do meu conteúdo aqui sobre o Benfica, partilhem ao máximo o conteúdo aqui do canal para vocês me ajudarem também no engajamento, e é isso, ok rapaziada, também não esqueçam de passar nos links na descrição do meu Instagram, do meu Twitter e do meu canal secundário, hoje trago-vos aqui 4 rumores de entrada e 2 de saída, portanto vamos lá ver o que é que hoje, até o microfone caiu, mas enfim, para trago-vos aqui muitas novidades, só haverá uma novidade que vocês vejam daqui a uma hora, não vou ter culpa né, porque estou a meter aqui os rumores mais recentes e os rumores mais recentes, mais recentes da 26 de agora, e eu já sabia antes, portanto, e estou a tentar o máximo possível trazer as informações mais recentes possíveis sobre o mercado do Benfica, portanto isso rapaziada, bora lá ver os rumores do dia. Valentino Gomes, argentino de 21 anos, defesa central, que pertence aos quadros do Vera Scharsfeld, participou muito isso nos jornais argentinos, que o Benfica pondera, e também um jornalista turco, Conor, disse que o Benfica está a ponderar a avançar com uma proposta de 15.000 euros pelos serviços deste argentino de 21 anos, mas eu penso que isso só vai avançar mesmo, caso de António Silva, Morado, ou Mazaroujo, e principalmente Otamendi, que tem mercado na Argentina, vai a ser, e daí o Benfica poderá investir nisto argentino, vale lembrar que eu já vi alguns lances deste miúdo, e eu confesso que este miúdo tem um perfil muito, mas mesmo muito semelhante ao Nicolás Otamendi, pode ser o assessor de Otamendi na seleção da Argentina, portanto, vamos ver o que acontece, na minha opinião, sou-se para contratar este miúdo, sem dúvida alguma escolher este miúdo, porque este miúdo tem umas características que eu adoro bastante, é agressivo, tem raça, é muito bom, não quero saber se vai ser agressivo, vai ser agressivo, é extremamente intenso nos lances defensivos, nos duelos aéreos, muito rápido, bom a fazer passos, e não é só o Benfica que também está interessado, mas eu acredito que o Benfica, se quiser mesmo ele, vai vencer a corrida, como vencer também o Pavo Lides, portanto, vamos ver o que acontece em função a este dossiê. Gabriel Xavier, brasileiro de 23 anos, tem sido observado pelo Benfica, jogador do Bahia que vale 2,5 milhões de euros, com posição de poder central, tinha sido observado pelo Clube da Luz, nunca vi nenhum lance disto miúdo, mas vamos lá ver o que acontece, pode ser só apenas um meio rumor que o Benfica está interessado nele, já ouvi dizer que há olhares do Benfica e apartamento do Rui Pedro Brás, porque está no Brasil, o problema é que cada dia 5 horas está no Brasil, uma hora está na Argentina, uma hora está na Grécia, em cima ou ele está na Alemanha, não percebo, existem vários Rui Pedro Brás, mas enfim, eu acho que a probabilidade das três vai acontecer, não sei se a 50, 60, 60%, mas se o Benfica ver que este Gabriel Xavier tem as características e ideias que o Benfica quer, num jogador que vai para o Benfica, vai acontecer como se não puder alguma, mas comparando o Gabriel Xavier com o Valentino Gomes, eu escolheria Valentino Gomes, mas obviamente o preço iria ser muito mais alto. Janis Constantelis, grigo de 21 anos, que foi apontado ao Benfica e tem sido perseguido pelo Benfica já há muito, muito, muito tempo desde o mercado de janela de transferências do verão do ano passado, um voo de mercado de 15.000 euros, há quem tenha dito que o Benfica está a tentar competir, se eu leio uma IT e está a garantir um negócio, mas eu acho que é uma coisa estranha que é, se uma IT não quis ir para o PAOC, por coisa de, acho que foi de salarial, de exigências salariales, o PAOC não podia pagar porque eram muitas exigências altas, mas não percebe porque é que tentaram meter uma IT numa ideia da confusão, mais depressa-me tinha o Diago Dantas do que uma IT, mas prontos, eu por acaso fiz uma reação de estimulismo e tem muito potencial, muito potencial mesmo, pode dizer melhor sim, mas prometo que são mais caros, mas significa ver que ele tem características ideais que são mais para ser ligador à Benfica, tanto é que vai investir no Greg de 21 anos, com uma posição principal, meio de ofensivo, com os seus secundários, extremos de esquerda, eu vou dizer aqui uma coisa que é o seguinte, eu estou cansado de uma situação que é, mano, o Benfica tem tantos extremos, com um futuro grande pela frente, e eu não estou a perceber, ou porque é que o Benfica insiste tanto, 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 em critérios de tantos extremos, tantos segundos avançados, ou eles, ou duas ou uma, ou eles não conseguem mostrar o futebol, o Benfica esperava que eles iam apresentar e mostrar, ou simplesmente ainda não conseguiria evoluir o esprod, mas pronto, estamos a ver o que acontece em relação a esta transferência, foi um ensaio do Benfica que me deu mais esta notícia, e vamos ver o que é que acontece nos próximos dias, ou nos próximos tempos. Renato Sanches, meio de português de 26 anos, foi apontado ao Benfica, muitas fontes, desde que o Renato Sanches quer voltar para o Benfica, só que, por aquilo que me chamou informado do Benfica, e não quer ele, devido às questões de delusão, porque o Renato Sanches tem sido muito assombrado a carreira do Benfica, o Renato Sanches, felizmente, tem sido muito assombrado por delusões constantes, por isso que não conseguiu enganar na Roma, por isso que não conseguiu enganar no PSG, portanto, com um voo de mercado muito abaixo daquilo que era esperado, com um dono de grande enorme na carreira, com um voo de mercado de 6.5 mil de euros, posição principal, meio de centro, por isso que os escondários de médio defensivo e médio ofensivo, portanto, um jogador de médio boxe-to-boxe. Eu acho que o Renato Sanches precisa primeiro de se encontrar, precisa de recuperar muito fisicamente, e tentar ter consistência e frequência nos jogos. se o Benfica decidiu não contratar o Renato Sanches, é porque talvez, porque assim, estou a dizer aqui que me vieram informar, agora imagina-se, de um dia para o outro, o Renato Sanches vai apresentar o Benfica, e eu disse que já não tenho culpa, mas pronto, vamos a ver o que realmente acontece, mas pula aqui que o seu Benfica e não me quere ele, o Renato Sanches vai querer para o Benfica, tanto que o PSG já tentou incluir o Renato Sanches no negócio do Joanes por duas vezes, não só o Joanes, mas também como o Carlos Scholler, e acho que o Firmazos é um jogador que não estou a me lembrar quem é, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer sobre este remoro de transferência. Artur Cabral, que foi apontado ao futebol do Duque, neste caso o Benfica, que está interessado no Brasileiro, de 26 anos, atacante, que vale 14 milhões de dias, com o Vulto Marcarel, e vindo também a decair, o ex-jogador do Basileio, do Ceará, do Palmeiras, e nas últimas duas épocas, esteve no Fiorentina, por acaso o melhor marcador de lá, eu adoro o Artur Cabral, o Artur Cabral é um grande ponta-de-lança, é um monstro de um ponta-de-lança, só que, o estilo de jogo do Benfica, não se enquadra muito, porque não sei se vocês sabem, mas depois que a maioria dos meios sabem, que houve uma conferência de imprensa, onde o Roger Schmid disse, que o Artur Cabral teve que mudar, o seu estilo de jogador, enquanto ponta-de-lança, ok, e na minha opinião, como o Carlos Langeotti já disse, não é que os jogadores têm que se adaptar, à forma como o torneador quer treinar a equipa, o torneador tem que se adaptar, aos estilos de jogadores que tem no plantel, e eu acho que é isso, que tem que se impor no Benfica, ok, não só contratar os jogadores cheiros para posições, mas também se adaptar as características, que os jogadores dão em campo, ok, e vamos ver o que acontece sobre este possível rumor, o Curto Cabral já foi apontado ao mercado da Rousse, já foi apontado ao mercado da Inglaterra, já foi apontado ao mercado do Brasil, portanto, neste momento, já foi apontado, acho que foi o Gata Zeray, o Fenerbahce, e agora o Benzitas, só por assim, que saia por uma boa grana, e que ajuda aos cofres do Benfica, Florentino Luiz tem mais um interessado, após Nottingham Flores, Coulomb e Everton, surgia a Lesser City como um próximo interessado no português de 24 anos, um voo de mercado de 20 milhões de euros, o Florentino Luiz podia ficar no Benfica, podia, mas tinha muito mercado na Inglaterra, e se houver uma proposta entre 30 milhões, e depois o Benfica vai aceitar 100 até, e não se subifica, aceita uma proposta de 30 milhões pagadas em parcelas, ou sequer a Porto de Porto de Porto de Porto, e o Benfica que era pronto, mas no futebol hoje em dia, é um bocadinho difícil haver, uma transferência que seja pago toda pronto, portanto, a minha opinião, gostaria de ver muito o Florentino Luiz, no Lesser City, acho que é uma equipa que se encaixaria muito, muito, acho que é este caso dele, e vamos ver o que é que, o que é que se passará, e o que é que vai acontecer, a carreira futbolística de Florentino Luiz, e vocês aí, digam-me o que acharam, sobre estes remores, se algumas transferências, deveriam de acontecer ou não, também digam aí, quais os jogadores que vocês achavam, que se encaixariam no Benfica, e é isto, ok rapaz, portanto é isso, as suas redes sociais estão no meu Twitter, e do meu canal secundário, também não esqueçam de se separar, dar engajamento do canal, deixar o vosso like, subscrever no canal, e para vocês não perderem mais no vídeo, ativem o sininho, para vocês receberem todas as minhas inscrições, para dar vídeo de novo, também não esqueçam de se vocês atraem o meu canal, partirem o meu canal, ao máximo, para a família, amigos, para as minhas, para as minhas, etc, e vizinhos, até a próxima, e foi.